DJ João Vitor de Ferraz com Forró Bois do Novo Sol Imagem Interativa Forró Bois, o favor é isso Chega mais TJ, deixa comigo Rose Essa quando toca todo mundo dança Não fala não, tô só sentando esse negócio E vem dançar com nós Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Renovo o som, meu irmão E vem dançar com nós Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Renovo o som, meu irmão Se você quer se divertir, se liga nessa Então galera, forrózinha, sofre mesmo forrózão Entra nessa fita, o barulho é louco O sistema é bruto e dessas mina no sufoco Mano, eu quero ver Você balança, é muito doido no som É muito irado e vem pra cá Tá cheio de gatinha, curtindo o pancadão Chega mais aí e cá te dita o sangue e pão E vem dançar com nós Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Só no remelente Renovo o som, meu irmão E vem dançar com nós Aham, aham, eu não sou o Forró Bois Vem de um pancadão Eu não sou o meu irmão Ah, 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 ai, moleque A dança e jeta que é bom demais, ó Só no dois palais Vem pra cá, tá joia, ó Forró Bois, é um pio E vem dançar com nós Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Yeah, ah Renovo o som, meu irmão E vem dançar com nós Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Renovo o som, meu irmão Se você quer se divertir Se liga nessa então, galera Forrós e ele é só o primeiro forrózão Entra nessa fita O barulho é louco O cintema é bruto E dessas mina no sufoco Mas não quero ver Você balança É muito doido O som é muito irado E vem pra cá Tá cheio de gatinha Curtindo o pancadão Chega mais aí E tá de dentro, sangue e pão E vem dançar com nós Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão É, Renovo o som, meu irmão E vem dançar com nós Tá passando um dano Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Ha, ha Renovo o som, meu irmão E vem dançar com nós Eita Renovo o som, Forró Bois Sente o pancadão Ah, moleque Renovo o som, meu irmão Ô, pisada bruto É do caramba, show Pensa numa lapada de swing Bom, hein É bom demais ver, viu, TJ Só com dois passinhos, hein Tchau, 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 tchau Tchau, tchau